Bem, uma outra característica muito interessante que nós temos que levar em consideração quando estudamos o ciclo de vida dos vegetais terrestres é o tipo de formação de esporos. Nós temos vegetais, temos grupos vegetais que apresentam esporos do mesmo tamanho, não temos diferença morfológica. Nesses casos nós temos os grupos homospóricos. O licopóide que nós iremos ver em eventos seguintes, ele apresenta somente um tipo de esporo, então ele é classificado como homospórico. Porém nós temos outros grupos de vegetais que durante a evolução passaram a diferenciar os seus esporos. Nesse caso nós passamos a contar com um esporo de menor tamanho enquanto temos um de maior tamanho. O de menor tamanho ele é classificado como micrósporo. O micrósporo ele é formado dentro do microsporângio. E o esporo de maior tamanho, que ele costuma reter em seu citoplasa conteúdos nutritivos que vão auxiliar depois no desenvolvimento do gametófito feminino, ele é chamado de megásporo. E o megásporo por sua vez ele é produzido dentro dos megásporângios. Relacionada com essa heterosporia, nós temos gametófitos distintos que derivam a partir desses esporos. A partir do micrósporo, após a sua germinação, nós temos a formação do gametófito masculino. E no megásporo, a partir da germinação do megásporo, nós temos a formação do gametófito feminino. E uma característica muito importante que nós não podemos deixar de enfatizar, são as plantas vasculares com semente. A evolução da semente nas plantas vasculares é decorrente dessa diferenciação entre o tipo de esporo. Vamos pensar que em uma semente, ela é originada a partir de uma estrutura chamada óvulo. O óvulo apresenta inúmeros tecidos do esporanjo, que estão protegendo e envolvendo o gametófito feminino, que por sua vez apresenta em seu interior, contém em seu interior, o gameta feminino, que é a osfera. Uma característica muito interessante também na evolução dos vegetais vasculares, das plantas vasculares, e isso acontece principalmente nos vasculares sem semente, é a origem e formação da folha. Nós temos dois tipos principais de folha. Nós temos, como no caso dos licopodes, nós temos uma planta que apresenta micrófilos. Esses micrófilos, nós iremos estudar depois em conteúdos complementares, que esse micrófilo se formou a partir de expansões do próprio eixo caulinar, formando uma estrutura pouco desenvolvida. Enquanto que, um outro exemplo que nós iremos ver também, como nos chachins, e podemos ver também nas pteridófitas em geral, é a presença do megáfilo. O megáfilo provavelmente, de acordo com uma hipótese, ele originou-se a partir da redução, da simplificação, do achatamento de estruturas caulinares que foram sendo reduzidas, simplificadas e achatadas, passando por um processo final de laminação, formando a folha. Bem, então aqui nós temos agora uma planta do grupo das plantas vasculares sem semente. É um licopódium, é um grupo das plantas licófitas. Ela apresenta, como característica que nós não vamos ver mais praticamente dos outros grupos, um caule principalmente dicotômico. Podem ver que a partir de um eixo ele sempre abre em dois, e na sequência assim sucessivamente. Ela é uma planta que apresenta folhas do tipo micrófilos. Esses micrófilos, eles estão relacionados com o estelo do tipo protostelo. É uma característica que está praticamente restrita a esse grupo de plantas. Bem, então aqui nós temos agora um representante do grupo das plantas vasculares sem semente. Aqui nós temos uma folha, essa é o popular chachim, é uma planta do gênero dicsonia. Ela é uma monilófita, do grupo das monilófitas, e que apresentam a folha do tipo megáfilo. Podem ver que na superfície da face abaxial dessa folha, nós temos inúmeros esporanjos, que é o local onde os esporos são formados. Essa planta, ela é homospórica, ela produz somente um tipo de esporo. Ou seja, todos os esporos que a planta produz, são formados, produzidos dentro dessas estruturas aqui na base da folha, após o evento de meiose. Legenda Adriana Zanotto